Música Corações de Ferro é o longa que traz Brad Pitt como comandante linha dura que acompanha Raidet e seus homens em uma missão quase suicida durante o final da segunda guerra mundial. Eles precisam enfrentar todas as adversidades e em uma tentativa heróica atacar os nazistas em pleno solo alemão. A produção espera repetir no Brasil o mesmo sucesso que fez nos Estados Unidos, tendo se tornado a quarta maior bilheteria de estreia de todos os tempos para os filmes sobre a segunda guerra mundial, arrecadando cerca de 23,5 milhões de dólares. O longa perdeu apenas para Bill Harbaugh, Bastardos Inglórios e O Resgate do Soldado Ryan. A trama se passa durante o final da segunda guerra mundial, onde um grupo de cinco soldados americanos é encarregado de atacar os nazistas dentro da própria Alemanha. Apesar de estarem em quantidade inferior e terem poucas armas, eles são liderados pelo enfurecido Roddard, sargento que pretende levá-los à vitória enquanto ensina o novato Norgann a lutar. Em entrevista durante o lançamento do filme, o elenco fala sobre a produção. Atenção! 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 De que a composição desse filme é uma jornada, tipo sobre todo o thema, ou seja, Todos os seus próprios. Los seus amigos! Olha o que você está aqui! Tudo sobre este filme é mais além do que eu esperava. Não é um filme fácil de fazer, desde o art department, actor, grit. Todo mundo sabe onde estamos e o que estamos fazendo. Nós estamos gravando com real film, com anamorphic lensas e gualhês, não é um papel de mão. É um filme muito bonito e elegante. Vamos ao começo do filme, com a thrill e suspense. Eles estão chegando. É um filme sobre o World War II, um filme que não temos visto antes. Agora! Se você acha que não pode ser pior, pode ser, e pode ser. O morro não é feito, o morto não é feito. Eu prometi meu grupo há um tempo atrás, eu vou deixar eles vivo. Eu estou com certeza que você estava morto. Onde os restos são? Onde está? Sgt. Collier, eu sou o seu novo assistente, o driver. Tanto escola? É a casa. Eu nunca vi o dentro de um tanque. Você vai. Eu comecei esta guerra com a matando os alemães na África. Agora estou a matando os alemães na Alemanha. Eu tenho sido com esses caras bons meninos por anos. Essas trânsito vão acertar você. Nós estamos todos mortos na água. O que temos é você. Eu não vou perguntar você o que eu não tenho feito em mim. Com check. Foto check. Foto check. Foto check. Foto check. Foto check. Fire! All right! Hit that gun, Levin! Get out! Do your job! Do what you're here for! The deals are peaceful. History is violent. Wait till you see it. See what? We're a man can do with another man. I'm scared. I'm scared too. It will end soon. But before it does, a lot more people gotta die. Well, you know we do get a $1.35 a day, right? Best job I ever had! Best job I ever had. They're coming. How many? 300 of them. There's five against 300. We've never run before. Why are we gonna run now? We're still in this fight. Still in this fight! Now!